o BRK agora que que eu faço com ele jogo dentro de um prédio né velho e eu jogo esse merda dentro de um prédio né mano jogar dentro d'água no meio do mar eu ligar de ser otário ficar preso aqui mano só por causa do do bagulho eu vi um clipe que ele congelou meus bens ó e p chuminha 3729 God 3729 já começa com esse castigo aí para largar de seu merda só para largar de seu merda agora já fica aí parado igual um imbecil tá ligado agora só sai nadando sem rádio tá dando gosto né seu merda tá dando gosto né mano esse aqui é onde tem que fazer de danada mesmo tem que mandar se fuder a desgraça dessa velho dá um perezão nele aqui mano ninguém sabe quem vai saber né velho a forma a forma gabe fasta que se com o carro do uso ele voa e faz o que não vou fazer nada disso não mano o algema ele acho que ele nem viu ainda ele não vai entender nada como eles perderam a joia mesmo tudo e deixa ele parar dali mano para sair dentro d'água joga na água depois coloca de novo mano dá uma dourada nele dourada com bolts mano ele nem se mexe mano olha que filho da puta e pau no cu do caralho mano cara ele não sangra não cara tá usando cheater velho cara que porra é essa é isso mano o gaib gaib você sabia que todo chute do saci é se você não descongelar minha conta eu vou te sequestrar mais tarde vou te dar tanto tiro mano que você tá fudido cara o papo tá dado se você não descongelar minha conta você tá fudido péssimo vai logo se você não me descongelar a conta você tá fudido você tá ligado né tá ligado tem que bater meta de sub meta de sub não beleza bate sua meta de sub você vai ver o que eu vou fazer contigo se eu não vou entrar nessa dp mano tem que fazer infelizmente sem subs aí pra liberar tua conta não não tá tranquilo relaxa relaxa não pode entrar em outro personagem pra ir lá desbloquear não haha eu consigo fazer isso agora se eu fizer mas eu vou mano eu vou fazer questão de entrar no gabi ver minha conta congelada e deixar os caras pra foda mano ó já saiu tem subzinho não não fica tranquilo fica tranquilo já ganha dp logo lá hoje você vai ver o que vai acontecer já falou pra galera já falou dos spoilers spoiler o que? spoiler? muita coisa muita coisa dp to me o coronel né o coronel tá liberado mano onde que eu solto ele mano pô vou botar aqui mesmo dp to me ir ih ele se machucou velho como ai vc 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 Ah, viado. Pode tomar no cu, Deus Troll, filha da puta. Ele quitou. É isso que você merece. Foda-se. Não tem que se fuder, mano. Cara, tem que se fuder, mano. O cara ficou puto. O cara ficou puto, mano. É muito bom gastar assim, mano. E os caras presos ali, né, mano? Eu só foda os outros, mano. Eu só tô pelo zaralho mesmo. Tu nem aí, mano. Isso aqui é o pariu, mano. Deixa eu ver se eu dou uma oepada nos laranjas aqui. Ali, não tem...